Pai do Senhor Jesus, amada igreja, mais perto quero estar Pai do Senhor Jesus, amada igreja, mais perto quero estar Pai do Senhor, amada igreja, mais perto quero estar Pai do Senhor, amada igreja, mais perto quero estar Pai do Senhor, amada igreja, mais perto quero estar Meu Deus, de Ti Deus abençoe a sua vida Deus abençoe teu ministério, tua casa Seja terra fértil nesta noite Que o Senhor vai falar conosco mais uma vez As salinhas podem se separar andando até quase seis anos Quero agradecer a Deus por essa oportunidade Estamos aqui Para adorar o Senhor Jesus e ouvir sua palavra Amém igreja, podemos fazer uma pequena oração Senhor Jesus nós te louvamos Nós te adoramos nesta noite E te pedimos Senhor Continua tendo o controle total deste culto Faça o que o Senhor quiser Senhor Tem um esboço Assim o Senhor dirigiu Mas se o Senhor quiser muda agora Faça as obras Se o Senhor quiser Senhor que Caia fogo do Espírito Santo Assim faz Senhor Temos total Senhor Te damos total liberdade Senhor Para este culto na minha vida Na vida de cada irmão que aqui está Faça as obras Em nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus O Senhor Jesus pode se assentar Enquanto sente Abra a vossa Bíblia em Mateus 24 Pode ficar sentado Vamos fazer uma leitura Um pouco mais extensa nesta noite Mas se faz necessário Mateus capítulo 24 Quero agradecer a Deus Por mais essa oportunidade Agradecer o pastor Cleomar Missionária Sônia Evangelista Mateus Missionária Sá Deus abençoa Bom retorno Nossos pastores Linda Amar Silva Pastora Vilcelene Parabéns pelos 30 anos 30 anos Não é 30 dias Louvado seja o nome do Senhor Amém igreja? Mateus 24 Deus abençoe a minha esposa Com toda a paciência Que Deus continua Te dando graça Para me suportar Mais anos Em nome de Jesus Deus abençoa também Nossa irmã Michele Chaves Estava sumida Hein guerreira? Deus abençoa o Hélder As crianças aí Cátia Mochita Deus abençoa Todos nossos irmãos Internautas Meus amados irmãos 24 de Mateus Vamos ler Versículo em diante Todos encontraram? Dá um glória aí guerreiro Amém Tem um povo vivo aí E quando Jesus Ia saindo do templo Aproximaram-se Dei-lhe Os seus discípulos Para lhe mostrarem A estrutura do tempo Jesus porém Lhe disse Não vedes tudo isto Em verdade Vos digo Que não ficará aqui Pedra Sob pedra Que não seja derribada E estando assentado No monte das oliveiras Chegaram-se A ele Os seus discípulos Em particular Dizendo Dizem-nos Quando serão Essas coisas E que sinal Haverá Da tua vinda E do fim do mundo E Jesus respondendo Diz-lhes Acautelai-vos Que ninguém Vos engane Porque muitos Virão em meu nome Dizendo Eu sou Cristo E enganarão A muitos E ouvireis De guerras E de rumores De guerras Olhai Não vos assusteis Porque É necessário É mistério Que isso tudo Aconteça Mas ainda Não é o fim Porquanto Se levantará Nação Contra nação E reino Contra reino E haverá Fomes E pestes E terremotos Em vários lugares Mas todas Essas coisas São o princípio Das dores Então Vos hão De entregar Para serem Atormentados E matar Vos hão E sereis Odiados De todos As gentes Por causa Do meu nome Nesse tempo Muitos serão Muitos serão Escandalizados E trairão E trairão E trairão Uns aos outros E uns aos outros Se aborrecerão E surgirão Muitos falsos profetas E enganarão A muitos E por se multiplicar A iniquidade O amor de muitos Se esfriará Mas aquele Que perseverar Até o fim Será salvo Dá um glória a Deus E este evangelho Do reino Será pregado Em todo mundo Em testemunho A todas as gentes E então virá o fim Quando pois Virdes a abominação Da desolação De que falou O profeta Daniel Está no lugar santo Quem lê Quem entenda Então Os que estiverem Na judéia Que fujam Para os montes E quem estiver Sobre o telhado Não desça Tirar alguma coisa De sua casa E quem estiver No campo Não volte atrás A buscar As suas vestes Mas ai das grávidas E das que amamentarem Naqueles dias E orai Para que a vossa fuga Não aconteça No inverno Nem no sábado Porque haverá Então Grande aflição Como nunca houve Desde o princípio Do mundo Até agora Nem tão pouco Haverá jamais E se aqueles dias Não fossem abreviados Nenhuma carne Se salvaria Mas por causa Dos escolhidos Serão abreviados Aqueles dias Versículo 23 Então Se alguém vos disser Eis que o Cristo Está aqui ou ali Não lhe deis crédito Porque surgirão Falsos Cristos E falsos profetas E farão Tão grandes sinais E prodígios Que se possível Fora Enganariam Até os escolhidos Eis que eu vou Lhe tenho predito Portanto Se vos disserem Eis que ele está No deserto Não saiais Ou Que ele está No interior Da casa Não acrediteis Porque assim Como o relâmpago Sai do oriente E se mostra Até ao ocidente Assim também A vinda Do filho do homem Pois onde estiver O cadáver Aí se ajuntarão As águias E logo depois Da aflição Naqueles dias O sol Escurecerá E a lua Não dará A sua luz E as estrelas Cairão do céu E as potências Do céu Serão abaladas Então aparecerá No céu O sinal Do filho do homem E todas as tribos E terras Se lamentarão E verão O filho do homem Vindo sobre as nuvens Do céu Com poder E grande glória E ele enviará Os seus anjos Com rígido clamor De trombeta Os quais A juntarão Seus escolhidos Desde os quatro ventos De uma A outra Extremidade Dos céus Aprendei Pois Esta parábola Da figueira Quando já Os seus ramos Se tornam Tenros E brotam Folhas Sabeis Que está Próximo O verão Igualmente Quando virdes Todas estas coisas Sabeis Que ele está Próximo As portas Em verdade Vos digo Que não passará Esta geração Sem que todas Estas coisas Aconteçam O céu E a terra Passarão Mas as minhas Palavras Não hão de passar Porém Daquele dia E hora Ninguém sabe Nem os anjos Do céu Nem o filho Mas unicamente Meu pai E como foi Nos dias de Noé Assim será também A vinda Do filho do homem Por quanto assim Como nos dias Anteriores Ao dilúvio Comiam Bebiam Casavam E davam Sem casamento Até o dia Em que Noé Entrou na arca E não o perceberam Até que veio O dilúvio E levou todos Assim será também A vinda Do filho do homem Então Estando dois No campo Será levado um E deixado o outro Estando duas Moendo no moinho Será levado uma E deixada a outra Vigiai Vigiai Porque Não sabeis A que horas Há de vir O vosso Senhor Mas considerar isso Se o pai de família Soubesse A que vigília Da noite Havia de vir O ladrão Vigiaria E não deixaria Que fosse Arrombada A sua casa Por isso Está em vós A percebidos Também Porque o filho Do homem Há de vir A hora Em que não Penseis Quem é Pois o servo Fiel e prudente Que o Senhor Constituiu Sobre a sua casa Para dar o sustento A seu tempo Bem-aventurado Aquele servo Que o Senhor Quando vier A achar Servindo assim Em verdade Vos digo Que o porá Sobre todos Os seus bens Porém Se aquele Mão servo Disser consigo O meu Senhor Tarde virá E começar A espancar Os seus conservos E a comer E a beber Com os bêbados Virá O Senhor Daquele servo Num dia Em que o não Espera E a hora Em que ele Não sabe E separa A luar E destinará A sua parte Com os hipócritas Ali haverá Pranto E ranger De dentes Amém Foi necessário Pelo Espírito Santo A leitura De todo Esse capítulo Que o Senhor Venha falar Conosco Nesta noite Após receber O convite Orei ao Senhor Orei Clamei Chorei Clamei Orei Chorei E pedi Adeus As direções Para esta palavra Nesta noite Falei Senhor Fala O que eu preciso O que a tua Amada igreja Precisa A tua noiva Precisa E o Senhor Foi abrindo Meu coração E foi enchendo E nesta noite Nós vamos falar Um pouquinho De algumas evidências Da vinda De Jesus Cristo Fala comigo As evidências Da vinda De Jesus Cristo Amém Dá um sorriso Jesus está voltando Nossa passagem Já está paga Nosso passaporte Já está cribado Com o sangue De Jesus Se é que estamos Nele Amém Meus irmãos É Sempre Eu já sou cristão Há mais ou menos Trinta anos Para a glória De Jesus Aceitei o Senhor Com De onze Para doze anos Fui batizado Com treze E De vez em sempre Algumas pessoas Começam Me indagar Eu creio Que essa indagação É para a maioria Da igreja Ou quase todos Vocês não pregam A vinda de Jesus Por que que ele Não vê até hoje Já faz mais de Dois mil anos Que ele disse Que voltaria Já faz mais de Dois mil anos Vocês pregam Vocês falam Não estou vendo Nada Não é verdade Infelizmente O ímpio Eles não tem A esperança Que nós temos Infelizmente O mundo Lá fora Vivem Pregressamente Porque eles Não sabem Ou não Entenderam Ou não Querem entender Que Jesus Estar as portas E se analisarmos A palavra Do Senhor Esses últimos dias Nesse último século Nós vemos As promessas Do Senhor Acontecer As evidências Na igreja No mundo Acontecer Jesus Está voltando E essa tem Que ser A nossa Confiança Que adoramos Ao Senhor Nesta noite Senhor Eu confio Em Ti Jesus Eu confio Na Tua Palavra Se o Senhor Disse Que voltaria Eis-me aqui Maranata Ora Vem Senhor Jesus E quando Analisamos A palavra Mantenha Sua Bíblia Aberta No capítulo 24 Vemos Que Jesus Ao sair Do templo Ele é abordado Pelos Seus discípulos E A pergunta É Jesus O Senhor Está vendo O templo Tanto que É bonito O quão É formoso Esse templo E Jesus Como sempre Metódico Ele disse Algo para o discípulo Olha Isso aí Tudo vai cair Não ficará Pedra Sob pedra E se analisarmos Setenta anos Depois De Cristo Nós vemos Jerusalém Sitiada As suas portas Em chamas Tudo Acabado E existe Duas perguntas No versículo 3 Senhor Quando acontecerá Isso Quando serão Essas coisas Foi a primeira Pergunta E a segunda Se você Analisar Bem E que Sinal Haverá Da tua Vinda E do Fim Do mundo Ele revela Que o Templo Vai cair Virará Ruínas E aqui Na segunda Pergunta O Senhor Ele Ele traz Algumas Evidências O Senhor Ele traz Alguns Precedentes Do que Aconteceria No mundo Não só dentro Da igreja Mas no mundo Acautelai-vos Que ninguém Vos engane Estamos Em dias Num tempo Que a igreja Está sendo Facilmente Enganada Por vãs Doutrinas Doutrina De demônios Doutrina De prosperidade Doutrinas E doutrinas Que não estão Embasadas Na palavra Do Senhor Por isso Nesta noite Mais uma vez O Senhor Ele quer confirmar Nas nossas vidas A sua palavra Jesus Está Voltando Se descer Um anjo Aqui Falar outra Mensagem Que não está A Bíblia Diz que é Anátema Não vale de nada A Bíblia É O que ela é E vai acontecer O que ela disse Que vai acontecer Versículo 5 Porque muitos Virão em meu nome Dizendo Eu sou Cristo E enganarão A muitos Por décadas Vemos alguns homens Se levantarem E dizer Que é Cristo Temos aqui no Brasil Um tal de Henry Que Infelizmente Ele traz A mensagem De que ele Que ele é O Cristo Mas infelizmente É um fanfarrão E que não faz milagre Não faz coisa nenhuma Mas ele diz Que ele é O Cristo Mentiras Estão acontecendo Existe milagreiros Aí Que estão fazendo Até milagres Mas não Pela mão De Jesus Jesus Está voltando Milagres Satanás Também Faz acontecer Na terra Como lemos No capítulo 24 De Mateus Segue-se a palavra Vamos aí E ouvireis Guerras E rumores De guerras A primeira evidência Natural São guerras E rumores De guerras Meu irmão No mundo Sempre teve guerras As nações Sempre foram Banhadas Pelo sangue Das guerras Infelizmente Primeira guerra mundial Foi uma das piores Foi Infelizmente Um derramar de sangue Trinta milhões De pessoas mortas Por causa Dessa guerra A Bíblia Respondendo Ela mesma Em 1914 A primeira guerra A segunda Em 1939 E essa guerra Matou O dobro De pessoas 60 milhões De pessoas No mundo Morreram Na segunda Guerra mundial E essas guerras Não param Hoje temos Várias guerras Na sua maioria Guerras civis Temos guerra Na Síria No Líbano E as guerras Maiores ainda Que tem acontecido No mundo Que são as guerras Psicomáticas As guerras Interiores Hoje Se perguntar Aqui Não quero que você Levanta a mão Mas muitos Dos nossos irmãos Estão tomando Medicações controladas Porque Existe uma guerra Interna Que não está conseguindo Somente com oração E com a confiança Então está Terceirizando Está pedindo ajuda A medicina Porque Está havendo Guerras Que não estão Suportando Guerras Insuportáveis É lícito Sim Meus irmãos E a medicina A Bíblia diz Que haveria guerras E as guerras Estão se multiplicando Estamos em constante Guerra Guerras 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 nas famílias Guerras Na política Direita Contra esquerda Esquerda Contra direita A verdade Contra mentira Mentira Contra verdade O mundo Vive em guerra Primeira evidência As guerras Estão aí E estão aumentando Ainda mais E as guerras Infelizmente Desse século Estão matando Muitas pessoas Meus irmãos Dentro dos seus quartos Pessoas estão Tirando as suas vidas Porque não conseguem Mais lutar Contra a própria A própria carne Estão suicidando Estão se jogando De prédios Estão se jogando De pontes A saber Em Natal Tivemos lá Alguns anos atrás E lá existe Uma ponte Não me lembro O nome agora Onde 24 horas Por dia Existe anjos De Deus Que fica Num lado E do outro Porque Todos os dias Alguém tenta Pular daquela ponte Essas guerras São infindáveis Primeira evidência Da vinda De Jesus Cristo A Ucrânia Está em guerra O mundo Está em guerra Rumores De guerra Israel Sendo bombardeado Israel Israel Bombardeando Meus irmãos Jesus Está Voltando Não duvide Como era nos dias De Noé Noé recebeu A palavra de Deus Confiou Era loucura Chuva na terra Porque Subiu O orvalho Da terra E assim Trazia O mantimento Trazia O orvalho Diário Nunca choveu Na terra Meus irmãos Deus chega Fala Noé Vai haver Vai haver chuva Então prepara Uma arca Porque Virá Um dilúvio Sobre a terra E aqueles Que não estiveram Na arca Todos Morrerão Todos morrerão Pelo dilúvio E o povo Não acreditou O povo Ria de Noé Casavam E davam-se em casamento Compravam E vendiam E Noé Obedecendo A voz O Senhor Noé Com seus filhos E sua família Temos Uma arca Para construir Nós não Podemos Parar Porque Deus Falou que vai vir Chuva Então Nós não Podemos Parar Igreja Todos os dias Irmã Rosa Estamos Construindo A nossa Arca Essa arca Não é física Essa arca É espiritual Vamos Continuamente Construir A nossa Arca Jesus está Voltando Não vai ser Dilúvio Mas vai ser O arrebatamento Da igreja Jesus Virá Nas nuvens Buscará A igreja Noiva Adornada Separada Que preparou Que esperou Que chorou Que aguardou A vinda Do noivo Do grande dia Jesus Está Voltando E essa Mensagem É atual Ela é Real Verdadeira E pode ser Hoje a vinda De Jesus Esta mensagem Nesta noite Meus irmãos Não é Para amedrontá-los Não é Simplesmente Para confrontá-los Não Mas é Para trazer Uma alegria Uma perfeita Uma perfeita Alegria Que o coração O nosso coração Venha encher De amor Venha palpitar E dizer Essa luta Vai passar Esse deserto Vai passar Essa enfermidade Tem fim O mundo fala Que não Mas meu Deus Disse Que vai me buscar E eu estou Buscando O retorno A segunda vinda Do meu amado Jesus Por isso Que o mundo Não nos entende Cheio de luta Cheio de dores Cheio de tanta coisa Mas sorrindo alegre Dizendo Jesus Está voltando A economia Em decadência Tudo está acontecendo E o crente Está adorando E glorificando A Jesus E dizendo Obrigado Senhor Por mais um dia Obrigado Por mais uma luta Obrigado Senhor Por mais uma semana Obrigado Senhor Por mais Esse deserto Isso É a vida Do crente Isto meus irmãos É construir Arca No meio Da dificuldade No meio Da calamidade No meio De tanta catástrofe No meio De tanta libertinagem No meio De tanta iniquidade No meio De tanto pecado O crente Tem que permanecer Fiel Marchando Marchando Martelando Martelando Olhando Olhando para o céu E esperando Ah quem dera Fosse hoje Malesley Olhando para o céu E falar assim Ah quem dera Ah eu queria estar lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só para ver o meu rei Frente a frente Com o pai Dizendo Santo 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 Arabagachou Santo Santo É O Senhor Dos exércitos Esta mensagem É cristocêntrica Esta mensagem Ela é da palavra De Deus Se você não estiver Gostando Deixa eu te dizer Uma coisa Você está Misericórdia Você está Correndo Perigo altíssimo De perder A sua salvação Jesus está nos falando Eu estou As portas Amém Então não Pasme Tem que acontecer As guerras Não pasme Vamos orar Vamos orar Por todos Vamos orar Pelas crianças Imagina nas guerras Meus irmãos Nós estamos ouvindo Rumores e guerras Imagina lá em Israel Imagina em Gaza Na faixa de Gaza No Líbano Famílias Crianças morrendo No meio de uma catástrofe Quantas lágrimas Quantas dores Quantos desesperos Glorifica a Jesus Mas é mistério Que acontece Fala comigo Segunda evidência Versículo 7 Vamos para a Bíblia Porque se levantarão Nação contra nação Reino contra reino E haverá fomes Dentro das guerras Nações contra nações Reinos contra reinos Segunda evidência Fome Em todo O mundo Meus amados irmãos Sempre houve fome Só que eu trago Algumas informações Recentes A fome Bate o recorde E atinge Mais de 280 milhões De pessoas No mundo De acordo Com o relatório Da ONU Estudo Revela Que mais de um Em cada cinco Pessoas Em 59 Países Enfrentam Insegurança Alimentar Aguda Em 2023 Um recorde mundial A situação Se agravou Significativamente Desde 2016 Quando cerca de Um em cada dez Pessoas Em 48 Países Passam fome Em termos Percentuais A parcela A parcela A parcela da população Global Que enfrenta Elevados níveis De insegurança Alimentar Aumentou Acentuadamente De 14% Em 2018 Para mais de 20% Em todos os anos Desde 2020 Pasme Atingindo o nível Máximo Em 2022 Em 2022 Com 23% De pessoas Passando Fome No mundo Jesus Está voltado E essas evidências Está na história Essas evidências Estão nas redes sociais Mas primeiramente Essas evidências Estavam na boca De Jesus Cristo Então essa palavra Ela é fiel E ela é verdadeira Levante a tua cabeça Guerreiro Anima-te nesta noite O nosso general É Cristo E Ele está à porta Então Preguemos Vivemos Continuemos Na palavra Porque Vai passar Essa lágrima Será enxuta Deus vai nos abençoar Deus já está Nos abençoando Então Devemos Devemos Permanecer Firmes Fiel Na palavra de Deus ONGs ONUs UNICEF Os governos Entidades Filantrópicas Irmãos invisíveis Faz parte Dessas estatísticas Todos estão Querendo Ajudar Meus irmãos Se realmente Se realmente O mundo Quisesse ajudar Existe aí Um cálculo Que os alimentos Que são Fornecidos No mundo Que são cultivados Dá para alimentar Duas vezes O mundo inteiro Mais Mais 23% Da população Mundial Estão passando Fome Não estou falando Escassez Não meus irmãos Estão passando Fome Pós pandemia Aumentou muito mais Essa fome Atentemos Jesus Jesus está voltado Parece um cristian Em muitas igrejas Jesus está voltando O povo não glorifica mais O povo não sente A dor no coração mais Nós estamos Afastando Da presença De Deus Voltemos Hoje Hoje Para o primeiro amor Lembra De quando aceitamos A Jesus Nós ouvimos falar Jesus está voltando Fechamos o olho Dizemos Olha a glória a Deus Maranata Vem Senhor Jesus Hoje Muitas das vezes Ouvimos Jesus está voltando Não sentimos Nada É uma realidade Nossa Ou não Sim ou não Igreja Irmãos Não é pecado Casar Não é pecado Dar em casamento Não é pecado Comprar e vender Viu Nilce Preocupa não Vai vender suas casas lá Eu comprei uma Para a glória de Jesus Pode vender seus carros Pode viver O problema hoje Irmãos Estamos fazendo Tudo isso O mundo Na verdade Está fazendo isso A sociedade Está fazendo Porém deixando Deus de lado Eu lembro Uma vez lá na Irlanda Ministrando Tentando pregar Para o Irlandês Porque é muito difícil Ministrar na Europa Eu falei Olha Jesus te ama Deus tem uma vida Excelente para você Ele quer mudar A sua vida Ele quer te dar alegria Eu lembro Que ele pôs a mão no bolso E teve dificuldade De tirar a mão do bolso Quando ele tirou Tinha um pacotão De euros Ou de libra esterlina Ele falou assim Aqui está meu Deus Eu não preciso Do teu Deus Eu já sou alegre Eu já tenho tudo Que um homem Precisa Tenho carro Tenho casa Tenho minha família Viajo quando eu quero Tenho minha empresa Tenho meu negócio Tenho saúde Então não estou Precisando de nada Estou abastado Nem por isso Podemos Parar De ministrar A palavra E de lançar A semente O nosso dever É lançar a semente Naquele momento Aquela frase Me entristeceu Mas eu continuei orando Viu Dereck? Continuei orando Continuei orando Passou uns dias Uma amiga nossa Brasileira Que não era Coincidência Trabalhava Na casa Desse cidadão Nos informou Que a esposa dele Estava passando Por enfermidade Era câncer E começou A pedir oração Pede lá A oração Lá para os brasileiros Para aqueles irmãos Lá que tem o culto Lá na igreja Lá no centro Porque a minha esposa Está passando por câncer E o médico Falou que é terminal Me ajuda Aquele homem Que poucas semanas Poucos meses Diziam O meu dinheiro É o meu Deus Eu não preciso de nada Acontece dentro Da tua casa Uma enfermidade Que para a medicina No estágio que estava Era impossível Nós não sabemos O que vai acontecer Com as pessoas Que estão lá fora Mas uma coisa é O nosso testemunho A nossa pregação Ela não pode parar Noé Não parou Independente Da circunstância Independente Das negativas Independente Das rejeições Temos que continuar Pregando com a nossa vida Com o nosso testemunho E a mensagem Salvífica De Jesus Cristo Jesus está Voltando Jesus está Voltando Jesus está Voltando E essas evidências Estão aflorando Ainda mais Então preparemos-nos Amada igreja Do Senhor Noiva amada Noiva querida Que Jesus morreu Por ti Preparemos-nos Preparemos-nos Porque esse evento Vai ser O maior dos eventos O evento Do arrebatamento Da noiva Aleluia Oremos Para esses irmãos Para essas crianças Que estão Em extrema miséria Oremos Oremos Preguemos Levantemos-nos Em oração Porque Jesus Nos trouxe Para esta terra Para Irmãos Construir Arcas Construir Arcas É ministrar A palavra Mais uma vez Eu digo Construir Arcas É viver Como Jesus Viveu na terra Jesus Ele era Incansável Jesus Pregava na segunda Na terça Na quarta Na quinta Na sexta E uns falavam Olha não pode curar No sábado Não pode Jesus curava no sábado Curava no domingo De manhã De tarde De noite Jesus Era incansável Pela graça Do Espírito Santo Somos carne Cansamos sim Mas pelo Espírito Santo E a graça Que é nos dada Todos os dias Podemos Seguir Como Jesus Serviu Pregar Como Jesus Pregou Viver Como Jesus Viveu Na terra Que duro discurso É esse irmão Duro não Verdadeiro discurso Jesus Está voltando Irmão Essa mensagem Já é passado Deixa eu te dizer Ela é passado Há dois mil anos Ela era a mensagem de Cristo Há mil anos Ela continua sendo a mensagem de Cristo Hoje Ela ainda É a mensagem de Cristo E até a vinda do Senhor Jesus Ela continua sendo A mensagem Verdadeira Atual De Jesus Aleluia Aplauda o Santo Nome do Senhor Primeira evidência Igreja Qual é? Qual que é? Primeira evidência Guerras Rumores de guerras Segunda evidência Fomes E tem acentuado o mundo Nos últimos Seis anos Tem dobrado a fome Em todo o mundo Atentemos As evidências Da vinda Do Senhor Jesus Fala comigo Terceira evidência Pestes A saber Peste bubônica Em 541 A 549 60% Da população Europeia Morta Em 1346 A 1353 Peste negra 75 milhões De pessoas Morreram Gripe espanhola 1918 A 1920 100 milhões De pessoas Morreram Pandemia Do HIV Da AIDS 43 milhões De mortes De 1981 Até hoje Já são 43 milhões De pessoas Que morreram Com AIDS E a última pandemia O Covid Mais de 15 milhões De pessoas Quase 20 milhões De pessoas De 2019 Até hoje Já morreram Na pandemia Do Covid Essa palavra Essa mensagem Ela é atual Lembremos Do que vivemos Meus irmãos E somos gratos Porque estamos vivos Ainda Glória a Deus Quem sabe Vamos viver O arrebatamento Vamos sentir Vamos presenciar A olho No arrebatamento Glória a Deus Louvado seja O nome do Senhor Eu espero Ver o arrebatamento Mas lembra Será um dia Terrível Para aqueles Que não aceitarem A palavra de Deus Imagina Uma irmã Crente E um esposo Descrente Lá na sua casa Conversando Falando sobre algo Até cozinhando Ali do junto O Jack Wesley Cozinhando com a esposa Fazendo um alimento E aí vem a vinda Do Senhor Jesus A esposa vai E o esposo Olha para o lado Onde está? Onde está Aquele povo Barulhento? Lamento Lamento Não foi embora Para a CIA Estamos preocupados Com as nossas vestimentas Não vamos ser hipócritas não Vamos ser verdadeiros Estamos preocupados Estamos preocupados Que vamos alimentar amanhã Estamos preocupados Com o carnê Do financiamento Estamos preocupados Em trocar os nossos carros Estamos preocupados Em abrir a nossa empresa Estamos preocupados Em investir Para ganhar mais Para cuidar da família melhor Isso não é errado Mas buscai primeiro O reino 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 de Deus E estas coisas Os serão acrescentadas Estamos vivendo Estamos vestindo Estamos alimentando Estamos vivendo Temos tudo isso Mas eu tenho certeza Como eu e você Estamos dando prioridade Para Deus Então fica tranquilo Aqueça esse coração Um pouquinho mais Alegra mais um pouquinho Porque o noivo virá E não tardará E se Jesus demorar Mais um pouquinho Que eu acho Uma inverdade Virá outras pandemias Mas uma evidência é As pandemias As pestes Aconteceram E estão acontecendo Parentes morreram Ficamos presos Nos nossos lares Não podíamos nem ir No mercado Ou se estávamos No mercado Era a dois metros De distância Que loucura Irmãos que vivemos Mas parece que esquecemos O que vivemos E estamos Com a mesma vida Com o mesmo Com o mesmo tempo De oração Até menos Estamos com o mesmo tempo Ou tempo nenhum De leitura da palavra Nós não estamos Mais jejuando Como jejuávamos Nós não estamos Mais vivendo O evangelho Genuíno Como vivíamos Jesus está dizendo Para mim E para você hoje Desperta Oh minha amada noiva Desperta Desperta Porque estou voltando Aleluia E ouvindo essas palavras Nesta tarde Eu comecei a chorar Eu comecei a dizer Senhor Tenha misericórdia Tenha misericórdia Dos meus irmãos Tenha misericórdia Daqueles que eu conheço Tenha misericórdia Dos europeus Tenha misericórdia Senhor Tenha misericórdia Daqueles que não conhecem Aqueles que não estão aceitando Senhor Tenha misericórdia Jesus Tenha misericórdia Porque vai ser terrível Aquele dia Pensa você Indo para Uma viagem Um passeio Mateus De avião Para o nordeste Para os lençóis Maranhenses Que trem bonito É maravilhoso E no meio da viagem O piloto crente Estava lá Maranata Maranata Ora vem Senhor Adorando Glorificando No piloto automático Ele vem nas nuvens E adorando ao Senhor Jesus E no estralar de olhos O piloto some E paz O copiloto também Foi convertido Porque o piloto Pregou E os dois Sumiram Várias pessoas Dentro daquele Viam sumindo Pensa O quanto Vai ser terrível Você dirigindo De deixar Jesus De deixar Jesus Deixa eu te falar Aquele dia Vai ser terrível Onde nunca Onde nunca aconteceu E jamais acontecerá Na terra Muito pior Do que dilúvio Muito pior Muito pior Do que qualquer coisa Porque vamos ver As coisas acontecerem E muitos Permanecerão Vivos Pai 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 Mãe Mãe Irmão Cadê vocês E só o telefone Chamando Pum 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 Ninguém atendendo Jesus levou Amada igreja Aleluia As redes sociais Os jornais Dizendo O que o povo Pregava Há dois mil anos Aqueles crente louco Dizia que eles Iriam sumir Nos tratar De olhos Como relâmpago E aconteceu Esse povo aí Um povo sumiu Cadê o povo Cadê o povo Cadê esse povo Que clamava Que chorava Que era humilhado Mas continuava Que estava sofrendo Mas confiante Que estava dizendo Jesus está voltando Vem para Jesus Vem para o caminho Olha O papai está vindo O noivo está chegando E ninguém deu importância Esse povo barulhento Esse povo barulhento Já está Com Jesus Aleluia Aleluia Nos ajuda Senhor Eu quando eu tinha Por volta de 15 para 16 anos Eu tinha muita dúvida Da minha salvação Isso é um perigo Missionária Rosa Muito cedo Passamos por muita luta Perdi a minha mãe Irmã Rosa Conheceu Irmã Silvia Tem muitos anos já Faz muito tempo 27 anos Minha mãe faleceu Com Jesus Glória a Deus Minha mãezinha Estava no céu E eu tinha uma dúvida Missionária Rosa E orava a Deus E falava Senhor Será que eu vou ser salvo? Senhor Vai ser terrível Aquele dia Mas eu não quero Servir o Senhor Por medo do inferno Não Senhor Mas Será que eu Será que eu vou Ser salvo? Instantemente Orando ao Senhor E um dia No monte Eu lembro até hoje Pastor Vilmar Rodrigues A irmã Rosa conhece Deus usou ele Em mistério Me chamou no canto E falou Olha filho Se você permanecer Até o fim Fiel A minha palavra Sim Eu morri por você E a salvação É garantida Se permanecer Na minha palavra E aquilo Eu comecei A alegrar Meu coração E nunca mais Depois daquele dia Eu tive dúvida Porque eu sei O que é obedecer A palavra E o que é viver A palavra Do Senhor Jesus Então se eu estou aqui Nesta noite Jesus pode vir Não é porque eu sou Ele é cedo ou não Eu vou subir com ele Em nome de Jesus Para a glória Do teu santo nome Porque não é por obras Mas é pela graça Pela fé E pelo sangue De Jesus Que foi aspergido Na cruz do Calvário Pela minha E pela tua vida Crente Você tem que ter certeza Da tua salvação Quando o guerreiro Entra numa guerra Por mais Que são menores Por mais Que eles acham Que os seus armamentos Não são superiores Eles entram na guerra Para ganhar Pastor Cláudio Eles entram Com as suas armas Com o peito estufado Dizendo Eu vou vencer Eu vou vencer E essa tem que ser A nossa atitude Todos os dias Eu vou vencer A segunda Eu vou vencer Essa terça Com Jesus Eu vou vencer Porque se o Senhor É o teu general Irmãos Tenha certeza A vitória É certa Em todos os aspectos Da nossa vida O irmão Eu recebo Tanto o não O não de Jesus É vitória Para o crente As portas fechadas É vitória Para o crente A enfermidade É vitória Para o crente Irmão Nós não vivemos Como o mundo vive Lá no mundo O que está sendo servido É o maior Mas para o crente O que serve É o maior Oramos Vemos a palavra Do Senhor Os discípulos Estavam lá A mercê Todos achando Quem queria Quem era o maior Vem Jesus Pega uma bacia Com água E uma toalha E começa a lavar Os pés Dos discípulos Lavando os pés Dizendo Ei O maior O maior É o que serve E isso no mundo espiritual Meus irmãos Nós somos Maiores do que o mundo Porque nós servimos Não porque queremos Não Mas porque somos Cristos na terra A igreja A igreja está entendendo Irmãos Aleluia Está contente Maranata Pode vir Pode vir Jesus Irmão Vai ser maravilhoso Irmão Para um lado Vai ser terrível Mas para o outro lado Irmão Pensa Transformado em corpo De glória Vai ser assim Mateus Que o Senhor nos ajude A chegar até lá Está na hora de parar Com mimimi Está na hora de parar Com picuinhas Está na hora de parar Com essa mesmice E vamos para um nível Mais excelente Obreiros do andar de cima Lembra Da mensagem Passando no mar Obreiros do andar de cima Vamos subir Vamos para o andar de cima Jesus está voltando Satanás está cirandando Satanás está vencilhando Satanás está roubando Satanás está destruindo Satanás está desturpando Tirando a verdade dentro da igreja A presença dentro da igreja Vamos permanecer Vamos permanecer fiel Vamos orar pelas lideranças Jesus cura Liberta as lideranças Que voltemos ao primeiro amor O Brasil está em decadência Irmãos Nós somos brasileiros Que Deus tem misericórdia de nós Lembra? Trinta anos atrás Vinte anos atrás Era fogo Era fogo puro Olha milagres Aconteciam Todos os cultos Demônio pulava Fugia E hoje nós entramos No culto evangelístico No culto de avivamento Nós não conseguimos dar glória Nós não conseguimos dar aleluia E olha lá de vez em quando Sentimos a presença do Senhor Jesus não mudou Sou eu É você Nós estamos afastando da verdade E estamos dizendo Que estamos indo para o céu Ei! Cuidado! Cuidado! Olha! Cuidado! 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 Temos um pastor E é pastor Lindomar Silva Ele ministra essas palavras Mas eu estou com a autoridade Do Espírito Santo Nesta noite Para ministrar Para vós E para minha vida Eu não sou ninguém Eu sou igual a vocês Ou às vezes muito pior Do que muitos aqui Mas deixa eu te dizer Jesus está voltando E eu não vou mentir Essa mensagem Eu estava dizendo Jesus Cuxa o que custar Rejeição o que for Mas eu quero viver E pregar a tua palavra Aleluia Não por emoção Mas pela palavra Pela Simãos Pela mensagem E através do Espírito Santo Aleluia Aleluia Jesus vai vir no dia comum Irmão Não vai ter um sinal não Dez Nove Oito Não vai ser como a virada do ano Lá no Rio de Janeiro Não irmãos Não vai ser como as nossas viradas aqui Dez Nove Oito Olha Feliz ano novo Olha Jesus está voltando E não vai ser Vai ser num dia que você levanta Para o trabalho Às vezes cansado E dizendo Senhor Me dá mais um dia de alegria Mais um dia de graça Senhor me dá força Para vencer esse dia Aí você deixa o seu filhinho na escola E antes de você entrar no carro Vai ser num dia comum Pode ser numa segunda Pode ser numa terça Pode ser numa quinta Pode ser num sábado Eu não sei Ninguém sabe Nós lemos aqui Que só o Pai sabe Tira essa raiz de amargura Do teu coração Hoje Tira essa tristeza Do teu coração Hoje Se depende de você Tira hoje Arranca fora Hoje O Senhor está falando conosco Nesta noite Se tem algo contra alguém Ou contra o irmão Resolva hoje Se está em pecado Ajoelha O Pai te ouve Fala Papai me perdoa Jesus Eu não quero ir para o inferno Eu quero estar com o Senhor Porque eu sei que é o melhor lugar Irmãos Jesus está aí Irmãos Imagina se Jesus voltar aqui E Deus E você sabe Que você está em pecado Imagina Você vai ficar Irmãos É a Bíblia que fala Todo aquele que aceitar Jesus E for batizado Será salvo Mas aquele que não crê E não viver Nas minhas palavras Deles não é o reino Dos céus Aleluia Irmão Essa mensagem antiga Eu não estou nem aí Eu estou pregando Que o Espírito Santo quer Internauta Queira você ou não Jesus está voltando Eu não estou nem aí Pelo teu pensamento Eu não quero nem saber Se está monótomo Eu não estou nem aí Se está cansativo Mas uma coisa é Eu quero voltar Mais um pouco Eu quero orar Mais um pouco Eu quero me humilhar Mais um pouco Eu quero buscar Mais um pouco Porque eu quero estar Eternamente Com o meu papai O meu amigo Espírito Santo E o meu amado Jesus Aleluia Breve do céu Jesus Há de aparecer Gloriosa Todos Toda a terra Verá Eu quero receber Que Cristo Grava Não Ó que prazer É Que O Jesus Que Vem Eu gostarei de toda dor, por Deus, livre e serei. Fala assim comigo, livre e serei. Faz assim, livre e serei. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. O que está te amarrando aí? Por que essa cara está fechada? Por que você está vivendo um cristianismo como se Jesus estivesse morto e como se não houvesse esperança? Ei, sorria, Jesus te ama. Adora, irmão, você não sabe o que eu estou passando. Ei, todos nós temos os nossos desafios, mas esse pacote é maravilhoso, ele vem de Jesus. Irmão, está terrível. Terrível vai ser o arrebatamento sem Jesus. Então, firma na presença. Ei, firma o taco aí, irmão. Fala comigo, a quarta evidência. Terremotos. Anualmente ocorrem cerca de 300 mil tremores em todo o planeta e muitos deles não são apercebidos. Tem uma tabelinha, que eu vou mostrar para os irmãos. Olha lá. Do século I. Até 1997. Olha a quantidade de terremotos que aumentaram na terra. Não havia quase um, no século II não houve terremoto. No III. No IV só houve um pouquinho. No século VII não houve terremoto. No X já aumentou. E foi aumentando. Foi aumentando. E nesse último século, olha a quantidade de terremotos e catástrofes está acontecendo na terra. Mais uma evidência científica, real. Que aconteceu na natureza da vinda de Jesus. Se alguém que está do teu lado, lá no trabalho, tiver dúvida da vinda de Jesus. Mostra as evidências. Vai lá no Google. Essa tabela está no Google, meus irmãos. Abre lá e fala. Olha, a minha Bíblia fala. Aleluia. 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 Mas todas as coisas serão o princípio das dores. Então, vamos entregar para serem desatormentados e matar-vosão. E sereis odiados de todos a gente. Por causa do meu nome. Do meu nome. Aleluia. Oh irmãos. Na Etiópia. Na África. Na China. Irmãos da Coreia. Crentes estão sendo massacrados. Mortos pelo Evangelho da Cruz. Os homens. Os missionários estão morrendo. Abra a telinha lá e veja. Jesus está voltando. Aleluia. Mostra essa tabela e vai no capítulo 24, versículo 7. Pestes e terremotos em vários lugares. Estão aumentando. A terra. A terra está tremendo. A terra está abalando. A terra. A igreja está sentindo. A volta do Nazareno. Temos igreja que sentir também. Temos que abalar. Temos que tremer quando ouvir. A mensagem da cruz. A mensagem salvífica. E temos que traspassar. Temos que passar. Temos que pregar. E temos que, acima de tudo, viver. O Evangelho da Cruz. Jesus está voltando. José Maria. Quem sabe você nem vai casar. Sonha. Prepara. Deus acima de tudo. Em primeiro. Mas sonha. Sonhemos igreja. Vamos sonhar. É maravilhoso. Mas vamos sonhar muito mais. Com esse grande dia. Irmão. Você está vivendo em outra. Em outra casinha. E Senhor. Eu quero continuar dentro dessa casinha. Porque essa casinha é verdadeira. Pode ser de pau a pique. De chão batido. Mas é nessa casinha. Que eu estou esperando o noivo. Aleluia. O mundo fica embasbacado. Com os carros. Com os jatos. Às vezes até nós. Quando vemos uma Ferrari. Olhamos. Né Daniel. Olhamos. E ficava. Nossa. Que carro. Uma Lamborghini. Olha. Olha. Nossa. Que trem lindo. Agora pense. Irmãos. Voar sem asa. Sumir. Irmãos. Sem. Olha. Nós vamos sumir. A terra vai ver a gente sumir. A terra vai ver a gente sumir. E subir. E subir. E subir. E subir. Sem olhar para trás. Olhando para o noivo. Vamos subir. Vamos subir. Aleluia. 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 E não vai ter motor. Não vai ter irmãos. Não vai ter outra leve. Não vai ter nada. Vai ser. O Espírito. O Espírito Santo. A graça. E nós estaremos junto com os anjos. Adorando. E dizendo. Santo. 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 É o Senhor dos Exércitos. Irmão Francisco. Jesus está voltando. Aleluia. E a quinta evidência. Que vamos falar. Que são várias. Está no versículo 10. Está aí na sua Bíblia. Irmãos. Estamos falando da Bíblia. Mais nada. Nesse tempo. Muitos serão escandalizados. Ou. Entrarão em escândalos. Meu Deus. Nos últimos anos. O que mais nós ouvimos da mídia. São os escândalos de dentro da igreja. A igreja que mais cresce hoje no Brasil, irmãos. Pasmem ou não. É a igreja dos desigrejados. Porque está faltando. Faltando homem de Deus nos altares. Está faltando mulheres de Deus nas intercessões. Porque o povo diz que não precisa mais jejuar. Não precisa pagar mais preço. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Vamos pagar o preço. Vamos continuar jejuando. Vamos continuar pregando a verdade. Aleluia. A saber. Os escândalos mundial. A igreja do Rio Song. Meu Deus. Inos maravilhosos. O líder pediu para sair. Porque escândalos sexuais. Igreja vizinha aqui em Goiânia. Estamos falando de líderes, irmão. Estou falando de crente que vai e volta. Estou falando de líderes. Fundadores de obras. Pastor. Tarará. Tarará. Foi preso. Os escândalos estão aí. Vigiemonos. Vigiemonos. A igreja do I Hope. O pastor. Fundador. Fundador acusado de abusar de uma criança de 14 anos. O fundador de um ministério. Depois que ele fundou a igreja. Descobriu que ele estava abusando de uma criança de 14 anos. Eu não estou aqui, irmão. Jogando ventilador. O que está acontecendo no meio da igreja. Não. Estou dizendo. Que Jesus está voltando. E que a palavra diz que haveria escândalos. Vamos ministrar a palavra de Deus. E vamos tomar cuidado do que nós estamos louvando nos últimos dias. Vamos tomar cuidado. Vamos voltar para a ir para cristão. É maravilhoso. da linda pátria. Ajuda aí, descendo. Eu tenho de Jesus. Saudade. Ajuda aí. O que é que você está levando? É maravilhoso. Passarinhos. Belas flores. Querem me encantar Salva os terrestres esplendores Mas contemplo meu lar Jesus me dê Sua promessa Aleluia Teu coração está com resta Ele reina a cura Foram muitos Muito culpado sou Porém seu sangue põe Me limpo Eu para a paz Aleluia Aleluia Aplauda Jesus Astora Daniela Vamos Nós estamos indo Gonçalo Nós estamos indo Gonçalo Aleluia Fica firme Permaneça fiel Permanecemos fiel Adson Aleluia A inversão de valores Na sociedade O que há 20 anos Era vergonha Hoje a sociedade Aplauda Aquilo que a sociedade Reprovava Hoje ela aprova Aquilo que era vergonha Hoje ela fala Está tudo certo Uma sociedade Que não aceita Regras E vou te dizer Uma igreja Que não está aceitando Mais as regras Ah mas pastor Enjoar demais Para que orar Segunda e quarta Duas horas Irmãos Isso é nada Isso é o mínimo Que devemos fazer É manutenção Isso é nada Por que que eu tenho que vir Terça e quinta Domingo de manhã Domingo à noite Por que que eu tenho que estar Quase todos os dias Porque eu alimento Alimento É alimento Para nossa alma É alimento É o pão de cada dia Ei Não perca culto Não perca por nada A não ser que não possa Mas venha Venha Vamos congregar Congregai-vos os santos Congregai-vos Congregai-vos Hoje luz é treva Treva é luz O doce Uma vez era doce Hoje é amargo O que era amargo Hoje é doce Irmão Tudo invertido Igreja do diabo Igreja do homossexual Irmão A Bíblia fala A Bíblia fala Que os afeminados Não herdarão O reino dos céus Ei Deixa eu te dizer É a Bíblia Não é o Eduardo Não é a igreja Filadélfia Deixa eu te dizer Homem nasceu macho Mulher nasceu fêmea Ei Ei Deixa eu te dizer A verdade dói Mas ela é pura É a pura realidade Em nome do amor Que amor é esse? Ai eu quero é ser feliz Para com isso Como é que dois homens Vão ser felizes Tudo que Deus faz É perfeito É agradável Tudo que Deus faz É correto Se Ele criou o homem Não vamos julgar Não vamos bater Quem somos Não Vamos orar E se Deus nos der oportunidade Vamos pregar com amor Ei Você que está na prática Do homossexualismo Nós te amamos Nós te amamos Na prática Não vai para o céu Mas nós te amamos Queremos estar aqui orando Porque Deus Ele liberta Ele cura Ele transforma Ele é o mesmo ontem Hoje eternamente O Deus Que tirou a minha mãe Da prostituição Um estéreo Ela é meus irmãos Aceitou Jesus E eu já estou aqui Um filho De uma ex prostituta De uma ex estéreo Pela graça Pela misericórdia Do Senhor E não tenho vergonha Porque Ele é o libertador Ele é o meu Senhor E salvador Fica sobre os pés Anomos No grego Homens sem lei No mundo Estão cheios de homens sem lei Ninguém manda nem mim Dentro da igreja Tem vários Que estão com o mesmo pensamento O pastor no mano em mim O pastor no mano em mim Meu líder no mano Deixa eu te dizer uma coisa É bom demais É estar sobre a liderança É bom demais Estar sobre Uma oração É bom demais Estar sobre Uma supervisão espiritual Não tem coisa melhor A pior coisa É andar sozinho Se o pastor pediu Para avisar Irmãos Não é porque ele quer saber Da tua vida Se você tem dinheiro Para sair ou não Não é isso Ele quer falar assim Senhor Abençoa o irmãozinho Que vai viajar Abençoa o irmãozinho Que está viajando Cuida dele Cuida a estrada Alegra ele Jesus Mas traga ele rapidinho Porque o melhor lugar É a casa do Senhor E traga o alimento Para ele Dá o livramento Para ele É por isso Irmãos É por isso Que temos liderança Não vamos ser Anomos não Vamos ter Vamos ter regras Vamos respeitar as regras Vamos respeitar Jesus Aleluia Aleluia Precisamos nos preparar Para a vinda do Senhor Jesus Meu amigo Hoje tu tens a escolha Vida ou morte Qual vais Aceitar Irmão mas Isso é para um culto evangelístico Não O Espírito Santo de Deus Trouxe para nós aqui Porque tem muito de nós aqui Que precisamos voltar para Jesus Precisamos reconciliar E falar Jesus me perdoa Eu era crente Hoje eu estou desviado Dentro da igreja Senhor eu era um Verdadeiro obreiro Hoje eu estou na minha boca Jesus eu quero voltar Eu quero voltar Jesus eu quero voltar Eu quero voltar Eu quero te servir Em Espírito Em verdade Em amor Em tudo Corpo Alma Em Espírito Esta mensagem Não é para o filano Não é para o belcano Não é para a igreja Não Essa mensagem Hoje é para mim É para você É para a família Formosa Ei Atentemo-nos 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 A palavra A palavra Que salva A palavra Que liberta E a palavra Que nos levará Para o céu De glória Está em pecado Irmão Não dorme com esse pecado Não Pelo amor de Deus Se vocês analisarem No versículo 45 46 Não precisa abrir Do capítulo 24 A Bíblia fala Do servo fiel Que estava esperando 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 Que veio o seu Senhor E o Senhor Vem E Deus A cada um De acordo com o seu galardão Galardoador Jesus é galardoador Mas no versículo 48 49 Está um lá Que estava dizendo assim Não Vai demorar Ah não Ixi Senhor Tem muitos anos Tem muitos anos Que eu escuto isso E a Bíblia fala Que começou a bater Começou a beber Começou a espancar Seus escravos Seus empregados E aí Veio o Senhor Jesus voltou Oh irmãos E aí Jesus Os separou Ei Nem todos Que de Senhor Senhor Ele entrará No reino De Deus Isso dá um temor Muito grande No coração Pode pregar Pode fazer milagres Pode fazer maravilhas Mas se não for Para Jesus Sem intenção Não for para glorificar Jesus Está errado Se você Vem nessa igreja Achando Que Jesus É irmão Um caixa 24 horas E que você Entrando Tem um cartão No bolso Quando precisa Vai lá Põe a senha Saca o dinheiro Deixa eu te dizer Está enganado Jesus Jesus Tem ouro É prata Jesus É o pão Da vida Ele tem Águas Ele tem Águas Infindáveis Ele sim Ele tem Mas deixa eu te dizer Uma coisa Ele conhece A intenção Dos nossos Corações Que tipo De servos Somos Que tipo De servos Somos Fecha os teus Olhos É você E Deus A palavra É sim Sim Não Não Ou é 100% Ou é céu Ou é inferno Não existe Um meio Caminho Não existe Uma meia Verdade Não existe Um meio Jesus Ele nos entregou Por inteiro Aleluia Olha o silêncio Fala com Jesus Temos alguns minutos ainda Meus irmãos Irmão Francisco Lá no céu Lá no céu Não vai ter Bengala Lá não vai ter Infecção Lá não vai ter Cadeira de roda Irmão Francisco Lá no céu Seremos transformados Em corpo de glória Será Gardolado Seremos irmão Seremos irmão abençoado Transformados Fala com teu pai Fala com teu pai Aleluia Aleluia A casa já está pronta Meu amigo Hoje tu tem a escolha Vida ou morte Qual vai ter Aceitar Aceitar E amanhã Pode ser Muito tarde Hoje Cristo Te quer Libertar Continua com os olhos fechados Quantos crentes presos dentro da igreja Quantos crentes amarrados Em sentimentos Que está aprisionando e não sente mais a presença de Deus Ei Jesus quer te libertar Oxi É que eu te ensino irmão Eu sei Mas o Espírito que manda no culto Ele que dirige Se Ele quer libertar Ah Ele que quer fazer Quantos crentes aprisionados Jesus hoje quer libertá-los Aleluia Aleluia Raízes de amargura Eu te repreendo em nome de Jesus Raízes de amargura Espírito de confusão Espírito de rebelião Nós repreendemos em nome de Jesus Do nosso meio Saia em nome de Jesus Precisamos voltar ao primeiro amor Precisamos voltar ao primeiro amor As primeiras obras Eu digo precisamos Porque eu me incluo dentro desta mensagem Completamente Abagar Chorar Berega Chorar Queria O meu Daragachor Nosso papai está vindo aí Igreja Jesus está aí Pertinho Não vamos perder Essa oportunidade Não vamos Não haverá outra Não haverá outra oportunidade A não ser pelo sangue de Jesus Que temos hoje Ei Você que quer Pedir perdão Que quer voltar para Jesus Vem aqui na frente Jesus falou Que tem pessoas Que precisam reconciliar com Ele Vem aqui na frente Todos os olhos fechados Em nome de Jesus O Espírito Santo de Deus Me faz saber Que existem pessoas Que precisam reconciliar com Ele Vem aqui na frente Ai irmão Vou ser vergonhado Ai irmão Deixa eu te falar É muito melhor ser vergonhado Hoje aqui Perante 150 pessoas Do que o mundo todo Dizer Ai você não era crente Por que que não subiu E essa oportunidade Acabar Vem aqui na frente Hoje Irmão Jesus está falando Comosco Vem aqui na frente Arrependa-te hoje Do teu pecado Arrependa-te hoje Jesus quer te salvar Jesus quer libertar Hoje Ai irmão Irmão vai ser Muita vergonha Não vai não O Pai te ama Ele te conhece Aleluia Aleluia A oportunidade está dada E é para a crente Essa oportunidade é para a crente Que está dentro da igreja Mas está desviado E essa palavra não é minha É de Jesus Pode vir Se quiser libertação Ser livre Dormir em paz Jogar esses remédios Tudo fora Vem aqui hoje Irmão Vem irmão Espírito Santo de Deus Ministrei a tua palavra Senhor eu sei Pessoas precisam se reconciliar Precisamos voltar Senhor Jesus é as pessoas Pai que continuam no pecado Oh Jesus Incomoda Pai Incomoda aí Jesus Que viemos viver O evangelho genuíno De acordo com a tua palavra Em nome de Jesus Irmão Vai ser terrível Aquele dia Para o ímpio Imagina Para o crente Que está fora Da presença De Deus Imagina Imagina a dor Imagina Vamos lá para o rico E o Lázaro O rico viveu Bastamente Viveu as suas luxúrias Mas quando ele estava Lá no Hades E havia um abismo Entre o céu de Abraão Ele começou a aclamar Ei Molha a ponta do dedo E coloca na minha boca Porque estou com a terrível sede Oh Jesus Me deixa eu voltar lá E pregar para os meus irmãos Para os meus parentes Aqui é um lugar terrível Irmão O inferno é terrível Não vamos perder a nossa oportunidade Jesus está dando a oportunidade De vivermos a palavra dele Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus abençoe Deus abençoe Transcrição e Legendas Pedro Negri